Muitas vezes ouvimos a história de uma madrasta malvada que tentou de todas as maneiras prejudicar a pobre Branca de Neve por seus ciúmes de sua belém. Mas a verdade não era assim. Vamos ouvir WoW Fairy Tales para recordar essa história da Branca de Neve e os Sete Anões de outro ângulo. Aquela madrasta era uma bruxa linda e o nome dela era Regina. Ela nasceu na poderosa família Flitchwick. Eles frequentemente usavam sua magia para combater a força das trevas e proteger os humanos. Mas um dia eles tiveram que enfrentar um demônio muito forte. Sabendo que não conseguiriam lutar contra aquele demônio, a mãe de Regina deu-lhe a herança da família. Um espelho mágico que tudo sabia e um grimório. Fuja para longe, meu bem. E não deixe o demônio te encontrar. E você deve proteger essas heranças a todo custo. Não deixe que caiam nas mãos de bandidos. E elas irão ajudá-la muito no futuro. Sem mãe? Tente viver uma vida boa. Regina carregou com o seu momento de perder a família e vagou para uma terra muito distante. Eventualmente, ela não teve forças para continuar e um casal a salvou. Desde então, Regina escondeu sua identidade de bruxa e morou com um casal. Com seu trabalho árduo e gentileza, ela era querida por muitas pessoas da aldeia. Regina, o meu gado acabou fugindo e eu não sei onde ele está agora. Por favor, me ajude. Bastei primeiro para eu currá-lo. Eu seguirei você dali. Enquanto isso, ela foi até a sua casa e pegou o espelho mágico. Espelho, espelho meu. Diga-me onde está o gado daquele pobre homem. Graças ao espelho mágico, ela ajudou diversas vezes os aldeões a encontrar seus pertences ou gatinhos. Por isso, os aldeões eram muito a favor dela. Na aldeia, havia um homem que se chamava Mark e tinha a mesma idade de Regina. E ele era filho do casal que a salvou, mas era uma pessoa travessa. O que realmente decepcionava eles. Ai, eu odeio a Regina. Ela sempre estraga as coisas. Como ela pode saber de tudo? Eu tenho que descobrir a verdade. Então, Mark bolou um plano, deixou sua carteira na floresta e depois foi ver a Regina. Ei, Regina. Eu deixei a minha carteira cair em algum lugar. Você pode me ajudar a encontrar? Tudo bem. Espere aqui. Regina, então, pegou o espelho mágico e perguntou, sem nem ter ideia, que Mark estava ouvindo tudo. Um espelho mágico? Isso poderia mudar minha vida. E enquanto Regina estava fora, ele entrou furtivamente no quarto dela para roubar o espelho. Vamos ver o que esse espelho mágico pode fazer. Espelho meu, espelho meu. Me diga onde está o tesouro que se perdeu. Mas não importava quantas vezes o Mark perguntava. O espelho não respondia. O quê? Eu achei que ia me mostrar o tesouro. Ai, mas que coisa inútil. Mark, então, jogou o espelho no chão que se quebrou todinho. Surpreendentemente, o espelho se transformou em uma demônia e atacou o Mark. Mark pediu socorro à Regina. Demônio do espelho, por que você se mostrou e feriu alguém? Eu ordeno que você volte à sua forma original. Eu tinha um contrato com a família Plitwick que dizia que eu serviria somente a vocês. Que trocaria minha sabedoria pela sua proteção. Mas você deixou que Mark me quebrasse. Farei com que ele pague o preço e buscarei um mestre mais forte. Você quebrou meu espelho? É porque... Eu não sabia que era um demônio. Se sim, então não tem mais jeito. Mark, você tem que correr um mais rápido e não deixar ele te pegar. Regina, você é uma bruxa maligna! Esperando o demônio ir embora, Regina entrou em ação. Quando o demônio estava prestes a pegar Mark, foi sugado para o círculo mágico. Ele estava furioso por ter sido freado. Então, se virou contra a Regina. Enquanto o demônio estava distraído pelos albeões, Regina oprimiu o demônio novamente. Em nome da minha família Plitwick, ordeno que você me sirva. E em troca, protegerei você com toda a minha vida. Após lutar desesperadamente, o demônio se rendeu a Regina, transformando-se em um espelho novamente. Após conter o demônio no espelho, sua identidade foi revelada. E ela não podia mais morar lá. Passando certo tempo, ela sentiu que alguém a estava seguindo. Por que você veio atrás de mim? Obrigado por me salvar. E me desculpa também. Você poderia ficar aqui comigo? Eu prometo que eu não faço nenhuma estupidez, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não estou brava com você, mas não posso ficar mais, pois a minha identidade foi revelada. Todos os demônios virão atrás desse espelho e isso afetará todos lá. Eu posso te proteger. Obrigado pela gentileza, mas demônios não são nada fáceis de combater. Se você quer realmente me ajudar, seja um bom filho e cuide bem dos seus pais. Sabendo o verdadeiro motivo, Mark teve de deixar Regina partir. Passando um pouco, Regina ouviu passos atrás dela novamente. Ela pensou que Mark ainda estava seguindo. Mark, você não precisa. Dessa vez, Regina percebeu que não era Mark, mas sim um demônio. Foi atraído por sua magia. O que você quer? Dê-me o espelho mágico e o grimório e eu te pouparei. Nem sonhe com isso. Então não me culpe. Derrotar o demônio do espelho já desperdiçou muito do seu poder. Então foi difícil para Regina lutar com outro desses. Não muito depois, Regina já estava sem forças algumas. Ela estava prestes a deixar isso para o destino. Até que um grupo de pessoas apareceu. Lá havia um bruxo e ele imediatamente a ajudou. Regina não aguentou mais. Não está antes, não é. O que aconteceria com Regina? Quem eram essas pessoas? E por que podiam derrotar esse demônio? Eram realmente pessoas boas? Vamos descobrir no próximo episódio. Eu gostaria de ter uma princesa com a pele branca como a neve, Lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como ébano. Logo depois, como ela desejava, ela deu à luz a uma menina com pele branca como a neve, lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como ébano. E por isso, ela se chamou Branca de Neve. Infelizmente, a rainha faleceu logo após dar à luz. Ela disse ao rei para cuidar bem de sua filha antes de morrer. Vossa majestade, temo que eu não possa mais viver. Por favor, tome conta da nossa Branca de Neve. Um ano depois, o rei se casou com uma nova esposa para ter uma pessoa para compartilhar seus altos e baixos e cuidar de Branca de Neve. Por isso, ela teve uma madrasta. A nova rainha ganhou um espelho mágico que poderia responder a todas as perguntas da Terra. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Rainha, você é a pessoa mais linda do mundo. Tudo aconteceu do jeito que ela esperava. Mas havia um problema que a deixava nervosa. Quanto mais Branca de Neve crescia, mais bonita ela ficava. Ah, Branca de Neve está cada vez mais bonita. Só assim, um dia ela vai ficar mais bonita do que eu. No dia em que Branca de Neve completou 17 anos, a rainha foi para o seu quarto e perguntou novamente ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Você, minha rainha, é justa, é verdade. Mas Branca de Neve é ainda mais justa que você. A rainha ficou muito ciumenta depois de ouvir essas palavras. Então, ela planejou matar a pobre Branca de Neve. Ninguém pode ser mais bela do que eu neste mundo. Se for assim, todas sofrerão o mesmo destino que é... A morte. Desde então, ela ficava com raiva toda vez que via Branca de Neve. Um dia, ela chamou um caçador e ordenou que ele a matasse. Leve a Branca de Neve para a floresta e mate-a para mim. Não se esqueça de trazer algo de volta como prova. Sim, minha rainha. O caçador obedeceu e levou Branca de Neve para a floresta. Perdoe-me, princesa. A rainha me forçou a matar você. Eu não tenho escolha. Eu imploro, por favor, não faça isso. Eu não fiz nada de errado porque a madrasta quer me matar, hein? Por favor, poupe minha vida. Vendo-a assim, o caçador se viu incapaz de matar a garota. Princesa, você deve ir para longe e não deixar a rainha te ver. Eu tenho como enganá-la. Branca de Neve imediatamente agradeceu ao caçador e fugiu o mais rápido possível para a floresta. O caçador levou para a rainha o coração de um servo, o que a fez pensar que Branca de Neve já estava morta. Ótimo! De agora em diante, serei a mulher mais bela do mundo. Branca de Neve tentou correr o mais longe possível. Quando a noite estava prestes a cair e ela estava muito exausta, ela viu uma casinha à frente. Até onde eu corri? Já está escuro. Ainda bem que tem uma casa ali. Talvez eu possa pedir um descanso. Ela bateu na porta por um tempo, mas ninguém respondeu. Não tendo escolha, ela abriu a porta e entrou. Dentro da casa, Branca de Neve ficou surpresa por tudo ser tão pequeno. Havia uma mesinha com sete cadeiras e sete pratos com pouca comida. Por estar com tanta fome, Branca de Neve comeu um pouco de cada prato. Depois, de tão cansada, deitou-se numa das caminhas e adormeceu. Então, ela descobriu que os donos da casa eram sete anões que garimpavam ouro nas montanhas, do amanhecer ao anoitecer. Assim que chegaram em casa, ficaram surpresos que tudo não estava mais na mesma ordem que haviam deixado. Parecia que alguém tinha comido um pouco de sua comida. Quem comeu toda a minha comida? As coisas de dentro de casa também estão bagunçadas. Eles continuaram indo para o quarto e viram Branca de Neve deitada em uma das camas. Quem é você? Por que está dormindo na minha cama? Ao ouvir isso, Branca de Neve acordou e ficou surpresa com a aparição dos sete anões. Ela pediu desculpas a eles e contou-lhes sua história. Então, essa casa pertence a todos vocês? Lamento ter entrado na casa sem permissão. Eu tenho fugido daquele que queria me matar. Eu estava exausta demais e vi sua casa. Eu chamei um tempo, mas ninguém respondeu. Então, eu assumi o risco de entrar e comer um pouco da sua comida. Por favor, me perdoem. Que menina linda! Como alguém poderia querer matar uma garotinha como ela? Branca de Neve contou todas as suas histórias para os anões. E foi isso que aconteceu. Eu não sei mais o que fazer. Vocês se importariam de me deixar morar aqui um tempo? Tudo bem. Já que temos que trabalhar o dia todo e não temos tempo para limpar a casa, você pode ficar aqui para limpar a casa e preparar a comida antes de voltarmos. Tudo bem, meus irmãos? Sim, é claro! E sobre a Rainha Cruel, ela sempre teve em mente que Branca de Neve estava morta e que ela era novamente a mulher mais bonita de todas. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Você, minha rainha, é justa, é verdade. Mas Branca de Neve é ainda mais justa que você. Seu caçador inútil! Como você se atreve a desobedecer minha ordem? Você tem que pagar por isso! A rainha ficou extremamente irritada. Ela estava determinada a encontrar e matar Branca de Neve sozinha. Desde aquela noite, Branca de Neve viveu com sete anões. Ela limpava a casa e preparava as comidas para eles antes que eles voltassem do trabalho. Branca de Neve, fique alerta quando estiver em casa. Essa rainha cruel provavelmente virá aqui. Então não deixe estranhos entrarem na casa e não confie em ninguém. Sim, obrigada pelo seu conselho. A rainha se disfarçou de velha mascate. Viajou até a casa dos sete anões e ficou de pé junto à janela. Menina gentil, eu colhi maçãs na floresta o dia inteiro e agora estou cansada e com muita sede. Você poderia me deixar entrar para descansar e beber água? Sim, vou pegar um pouco de água para a senhora. Como essa casa não pertence a mim, não posso deixar estranhos entrarem. Que cautelosa. Mas não vou deixar você impune hoje. Tudo bem, é bom que se fique alerta nesta floresta. Posso comer esta maçã para saciar minha sede. Você quer experimentar algumas? Obrigada, mas eu não tenho fome. Não se preocupe, eu sou apenas uma velha pobre mulher. Se você acha que posso te enganar, eu vou comer primeiro para você ver. Está tudo bem? Eu vou ficar muito triste se você não comer. A maçã tinha sido feita com tanta arte e apenas a metade havia sido envenenada. A mascate estava comendo a parte amarela, que não era venenosa, e deu a outra para a branca de neve. Vendo a mulher fazendo isso, ela pegou a maçã e comeu também. Ela mal tinha dado uma mordida na maçã quando caiu no chão morta. Quando a rainha se certificou que ela estava morta mesmo, ela voltou ao palácio. Naquela noite, ao chegar ao palácio, ela perguntou mais uma vez ao espelho para confirmar que seu plano havia dado certo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Rainha, você é a pessoa mais linda do mundo. Ha, 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 sim, é isso. Naquela noite, quando os sete anões chegaram em casa e encontraram Branca de Neve deitada lá, eles tentaram de tudo para acordá-la em vão. Ela ainda estava lá como se estivesse dormindo. Eles choraram por ela e fizeram para ela um caixão de vidro transparente. Então, eles a colocaram dentro dele. Pobre Branca de Neve, isso deve ser coisa da rainha. Branca de Neve, boa noite. Juramos nos vingar de você um dia. O estranho é que, apesar de ficar tanto tempo dentro do caixão, ela ainda parecia tão viva quanto uma pessoa normal que estava apenas dormindo. Sua pele era branca como a neve. Seus lábios ainda estavam vermelhos como sangue. Seu cabelo seguia preto como o ébano. Até os animais vieram e lamentaram a morte de Branca de Neve. Os esquilos vieram primeiro. Depois, o pardal o seguiu. E os coelhos foram os últimos a chegar. Um dia, havia um príncipe entrando na floresta. Como era tarde demais, ele teve que procurar abrigo para passar a noite na casa dos sete anões. Olá! Como acabei a minha caçada tarde demais e não tinha abrigo por lá, eu posso ficar aqui essa noite? Ok! Se você não se importa com a inconveniência de nossa casa, você pode ficar aqui. Entrando e vendo o caixão de vidro, ele sabia que havia se apaixonado por Branca de Neve à primeira vista. Ele disse aos anões que queria levá-la para seu palácio. Vocês poderiam me deixar levar esse caixão de vidro e a princesa para o meu palácio? E por favor, aceite esse dinheiro como um agradecimento por cuidar dela até agora. Claro que os sete anões não aceitaram essa proposta. Eles amavam a Branca de Neve e não era por dinheiro. Nunca! Branca de Neve não é uma mercadoria para ser comprada! Sem desistir, o príncipe pensou um pouco e teve uma ideia. Tudo bem! Confesso que me apaixonei pela Branca de Neve na primeira vez que a vi. Por favor, me ajude! Deixe-me levá-la ao meu palácio, onde as condições de saúde são melhores. Então eu vou encontrar os melhores médicos para curá-la. Também dou as boas-vindas a todos que sempre quiserem ir e visitá-la. Ouvindo as palavras honestas e razoáveis do príncipe, os sete anões concordaram em deixá-lo a levar Branca de Neve ao palácio. Na manhã seguinte, o príncipe disse a seus guardas que carregassem o caixão. Mas de repente eles tropeçaram nas raízes das plantas. Isso fez com que o pedaço da maçã envenenada saísse da garganta de Branca de Neve. Onde? Onde eu estou? Quem são vocês? Branca de Neve, você acordou! Isso é ótimo! Calma que eu vou te contar tudo! Então ele relatou o que havia acabado de acontecer com ela. Talvez eu saiba quem fez isso com você. Quando você voltar ao palácio comigo e se tornar minha esposa, eu prometo nunca deixar ninguém te machucar novamente. Branca de Neve estava tão feliz pelo amor do príncipe. Ela também acreditava em sua promessa de protegê-la. Então ela concordou com a proposta dele e eles voltaram juntos considerando o dia do casamento. E quanto à cruel rainha, um dia ela de repente recebeu um convite de casamento do príncipe em um país vizinho. Que estranho! Por que eles me convidam para esta festa se eu não conheço ninguém no país vizinho? Mas ela não se importou muito com isso. Desde o dia em que Branca de Neve morreu, ela estava tão contente que perguntava ao espelho todas as noites. Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Você, minha rainha, é justa, é verdade. Mas a princesa é ainda mais bela que você. Princesa? Quem é essa princesa? Será que ela é a garota que o príncipe do país vizinho vai se casar? Tudo bem, eu tenho que ir até lá e ver quem ela é. O casamento da Branca de Neve e do príncipe foi realizado com grande esplendor e majestade no palácio. Eles receberam tantos votos de felicidade de todos. Quando chegou à cerimônia de casamento e viu Branca de Neve, a rainha enlouqueceu. Ela pensou que era algum tipo de vingança de Branca de Neve. Inacreditável! Impossível! É um fantasma! Me ajudem! É um fantasma! Depois disso, ela fugiu o mais rápido possível, para o espanto de todos. Desde então, às vezes, os sete anões ainda viam a rainha perplexa na floresta. E o príncipe e a Branca de Neve foram felizes para sempre. Água! A fonte de vida de todas as criaturas da Terra. A divindade Aquário tinha uma grande responsabilidade, controlando duas urnas sagradas, concebendo água ao mundo inteiro. A pura urna branca simbolizava chuvas refrescantes e abundantes. Enquanto a urna negra representava a seca, destinada a ser despejada em terras áridas e super exploradas. Embora exercesse um poder ilimitado, Aquário sempre se sentiu sufocada sobre o olhar atento de sua mãe. Ela ansiava por um dia de libertação, para agir livremente de acordo com todos os seus desejos. Junte-se à WoW Fairy Tale para acompanhar as crônicas de Aquário. Ao lado de Aquário estava sua irmã mais nova, chamada Natalie. A mãe delas preferia Aquário acima de tudo, deixando Natalie nas sombras. A rainha celestial, mãe de Aquário, sempre a guiou no delicado equilíbrio dos ecossistemas em todos os planetas. Tenha cuidado, minha criança. O excesso de água da urna branca levará a inundações calamitosas, enquanto o uso excessivo da urna preta resultará em secas implacáveis. Eu sei! Não precisa repetir! Aquário permaneceu reservada e obstinada, convencida de que sua mãe só desejava suprimir seu poder. Um dia, a rainha celestial participou de uma reunião entre os seres celestiais da galáxia. Hoje, você não deve derramar água na terra antes de eu retornar. No entanto, a travessa Aquário percebeu isso como uma chance de provar o seu valor. Ei! Você tem que esperar a mamãe voltar! Me deixa em paz! Isso não é dessa conta! Você tá louca! Sem a mamãe, você é totalmente incapaz! Disse pra me deixar em paz! Os apelos por chuva ecoaram por toda a terra. Alguns lugares foram inundados, necessitando da urna preta para equilíbrio, enquanto outros sofriam uma árida desolação, ansiando pela misericórdia da urna branca. Os humanos, cujas súplicas permaneceram sem resposta, passaram a adorar espíritos enganadores. Oprimida pela multidão de apelos, Aquário entrou em pânico. No momento de pressa, ela acidentalmente esvaziou ambas as urnas, criando um grave desequilíbrio na terra. Metade das terras evaporou, sucumbindo a seca implacável, enquanto a outra metade, felizmente, permaneceu fértil. Dessa vez você estragou tudo! Agora você foi longe demais! Me passe essas duas urnas imediatamente! A Rainha Celestial encantou as duas urnas, tornando-as inutilizáveis para Aquário, até que ela provasse seu valor mais uma vez. Aquário perdeu todos os seus poderes e foi banida em desgraça. Ao acordar, ela se encontrou na terra. No entanto, ao tentar invocar a chuva, Aquário encontrou sua urna branca totalmente seca. Que enlouquecedor! É porque minha mãe reteve os meus poderes! Em vez de me deixar manejar essas urnas livremente! Eles sempre se escoram nos deuses! Antes reverenciada e apreciada, Aquário agora definhava como uma entidade abandonada, caindo em um caminho de transgressões. Ela se tornou a soberana do Reino Celestial na Terra Fértil. Considerando-se superior, vendo as pessoas nas Terras Áridas como escravas. Mas Aquário não prestou atenção. Diariamente, ela se deleitava com intermináveis festas noturnas e despreocupada e ignorante. Até que um dia, tudo mudou. Madame, estou com fome. Por favor, poderia me dar alguma coisa para comer? Sai do meu caminho! Seus olhos se encontraram e uma ilusão surgiu. Toma! Come-se logo! No dia seguinte, ela encontrou o mesmo garoto. Por favor, nos ajude! Este menino está muito desidratado! Levei-o para encontrar água, mas ele desabou no meio do caminho, inconsciente. Por razões desconhecidas, Aquário não podia abandonar o menino. Ela apurou os ouvidos para ouvir o som da água fluindo sob a terra. Aquários e Iris, juntas, cavaram o solo descobrindo uma fonte subterrânea e resgatando o menino com sucesso. Posteriormente, levaram Aquário ao encontro das pessoas atingidas pela seca. Ela investigou a ligação entre duas terras desoladas e férteis, percebendo que a criação de um enorme canal poderia transferir água das regiões férteis para as áridas. Aquário, ao lado de Iris, reuniu os moradores para colaborarem. A cada dia que passava, Aquário compreendia a felicidade que vinha de dar e difundir amor para os próximos. Após esforços incansáveis, Aquário e os aldeões conseguiram trazer água. No entanto, tudo foi destruído em um instante. Vá embora, sua coisa monstruosa! Espere por mim, Iris! Embora tenha perdido todo o seu poder, Aquário se esforçou incansavelmente para salvar as pessoas inocentes. Seja um bom menino! Foi você o tempo todo! Então você que liberou esse monstro! Eu me lembro agora. Em casa, eu vi você acolhendo essa criatura. Você até alimentou! Você é cruel! Olha bem aqui, irmã! Eu vou te dizer! Quando você vai entender? Você está tentando prejudicar essas pessoas inocentes! Sim, e você se acha melhor, né? Mas quem foi que acabou aqui completamente exilada? Por que a mamãe confia em você? Por que a mamãe te ama mais do que ela me ama? O que você tem que eu não tenho? Eu só tenho uma irmã! Você! Mas você sempre me deixou sozinha e nunca me ofereceu nenhum consolo! Você é indigna! Eu preciso ser a próxima carregadora de água! Você, me passa as urnas agora! Ou a minha criatura vai aniquilar absolutamente tudo! No entanto, dar as urnas à Natalie faria com que Aquário perdesse para sempre seu status de fada! Impedida para sempre de voltar para casa! Sem chances! Tá bom, a escolha é sua! Em sua ansiedade, Aquário olhou para os rostos das pessoas inocentes e relembrou seus momentos com o íris! Pare! Poupe-os de sofrer novamente! Tudo bem! Eu aceito! O momento em que Aquário sacrificou e entregou as duas urnas encantadas para Natalie foi o momento em que ela provou sua transformação! O equilíbrio, então, foi restaurado à terra e Aquário recuperou seu poder de controlar a água! Sim, você é a maior! Irmã, por que você nunca entende? Por que você ainda está disposta a prejudicar essas pessoas inocentes? Eu nunca vou te perdoar, Natalie! Idiota! Aquário não conseguia compreender até mesmo sua irmã! Já chega! Vocês duas vão para casa agora! Aquário queria se despedir pela última vez de Íris Mas ela não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum Voltando para casa, a Rainha Celestial baniu Natalie A garota não se preocupou em dar explicações Aquário, minha filha Eu consultei os deuses da galáxia E parece que você está pronta para se tornar a portadora de água oficial Uau! Desde então, Aquário tornou-se uma constelação no Universo E pôde viver na região do Zodíaco Desempenhando ativamente seu papel de portadora de água do mundo As pessoas nascidas sob a sua constelação Possuíram sabedoria, confiança e força Um dia, enquanto visitava a Terra Aquário encontrou o colar perdido de Íris Quando ela o usou, ficou chocada ao ver-se transformada em Íris Agora, tudo ficou claro Apesar de suportar inúmeras injustiças e favoritismo Sua irmã a ajudou silenciosamente o tempo inteiro Mesmo o monstro não foi libertado por Natalie E sim, veio sozinho para a Terra Tudo por causa da generosidade altruísta de sua irmã Aquário encontrou a maior felicidade Talvez, fosse a hora de ela se desculpar com a irmã E fazer as pazes Como a princesa coelhinha poderia viajar deste mundo para outro Com tanta rapidez e facilidade? Estou viajando pelo espaço? Estou viajando pelo espaço? Os residentes dos coelhos eram protegidos por fortes defesas e só podiam sair com permissão Tudo para evitar que as forças malignas dos lobos em Ranga ameaçassem o seu território No entanto, a princesa coelhinha Tom Tom era a travessa e sempre procurava maneiras de escapar e explorar o mundo exterior Porque se sentia limitada pelas regras reais Tom Tom era o orgulho de todo o reino dos coelhos com seu pelo rosa único Ela foi cuidada e elevada aos padrões de uma princesa É irritante! Eu quero me vestir confortável! Hoje, Lord Bill, o líder do reino Sapien, virá propor casamento a você, princesa Você tem que estar linda Casamento? Por que eu não soube de nada sobre isso? O reino Sapien vai contribuir para a nossa proteção Contra a tribo dos lobos Todos foram instruídos a manter isso em segredo porque... Princesa! Onde você vai? A princesa coelhinha fugiu porque não queria ficar ligada a alguém que nunca conheceu Tom Tom fugiu e acidentalmente se perdeu no território da tribo dos lobos Ranga Antes de entrar nas profundezas do reino Ranga, a princesa coelhinha foi repentinamente parada por um lobo astuto Oh, o coelho com pelo rosa único Coelhinha princesa Tom Tom do reino Bunny, não é? Tom Tom entrou em pânico Tentou encontrar uma maneira de escapar, mas não conseguiu escapar das perigosas garras daquele lobo Felizmente, um herói apareceu para lutar e proteger a princesa coelhinha Ambos lutaram ferozmente a ponto de ficarem gravemente feridos Enquanto o lobo ainda não conseguia se levantar, aquele herói rapidamente se aproximou da princesa coelhinha Princesa, você está bem? Eu sou o Bill, do reino Sapien Obrigada! Como você sabia que eu estava aqui? Vamos voltar e eu te explico Bill possuía um cubo mágico de Tesseract Que poderia se teletransportar instantaneamente pensando na pessoa ou lugar que ele queria conhecer Ele usou este item precioso para pedir Tom Tom em casamento e expressou seus sentimentos Tom Tom, graças a Deus você ainda está segura Tom Tom Bill te salvou e ficou gravemente ferido Eu decidi que você deve se casar com ele para retribuir este favor que salvou sua vida A princesa Tom Tom concordou relutantemente, mas teve que obedecer aos pais O casamento de você será realizado na próxima lua cheia É melhor não fugir de novo, Tom Tom Depois disso, Bill voltou para Sapien para se preparar para o casamento A princesa coelhinha também foi meticulosamente preparada para ser a noiva mais linda Mas ela ficou extremamente desconfortável porque foi forçada a se casar com alguém que não amava Tom Tom olhou com raiva para o Tesseract Lembrando-se daquele dia fatídico Lobo maldito! Eu realmente queria bater nele com força! Os pensamentos transformados pelo Tesseract se tornaram realidade E ela imediatamente apareceu ao lado do lobo malvado que estava com dor e ofegante Tom Tom conseguiu ver quem tinha deixado com raiva e desabafou sua raiva naquele lobo Seus grunhidos despertaram a compaixão oculta de Tom Tom E ela percebeu que pode ter sido muito dura com o lobo ferido Ao mesmo tempo, começou uma tempestade e Tom Tom rapidamente encontrou um abrigo E levou o lobo para dentro O lobo fraco acordou, viu a princesa coelhinha salvando e desmaiou novamente Tom Tom ficou cuidando do lobo a noite toda Ficando cansada e eventualmente adormecendo Quando ela acordou, o lobo já estava acordado e estava se curvando para fazer algo misterioso Ela se aproximou e o viu segurando o seu Tesseract Exigiu-o de volta, mas o lobo segurou-a com força, fazendo-a lutar para recuperá-lo Seu vilão! Eu vou te mandar para o inferno! Suas palavras inadvertidamente ativaram o poder do Tesseract, enviando os dois para o inferno O que está acontecendo? Não! Eu não quero ir para o inferno! Eu quero ir para o céu! Tesseract então transportou os dois para o céu em nuvens flutuantes No entanto, eles não sabiam voar, então caíram rapidamente Tom Tom ficou apavorada, pensando que ela iria cair Mas felizmente, o lobo usou hábilmente suas garras para se agarrar ao tronco de uma árvore e segurá-la Aguente firme! Como seu corpo não havia se recuperado totalmente O lobo rapidamente perdeu forças e escorregou Fazendo com que ambos caíssem inconscientes Ao acordar, a princesa Tom Tom se viu no território da matilha de lobos Ela tentou escapar, mas sua perna machucada a impediu O líder, Ciel, chegou! Naquele momento, passos fortes foram ouvidos e foi quando Ciel entrou no quarto de Tom Tom Então você é o líder da tribo Ranga! Ciel se aproximou silenciosamente para verificar os ferimentos de Tom 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 viu que Ciel estava bem e então imediatamente fez seu pedido Onde está meu Tesseract? Eu quero voltar! Eu guardei e eu quero que você fique ao meu lado, princesa Coelhinha Durante seu tempo em Ranga, Ciel ficou encantado com a pura beleza e calor de Tom Tom Portanto, ele queria ficar com Tom Tom e conhecê-la Tom Tom, incapaz de escapar, não teve escolha se não ficar lá para se recuperar Para ajudar Tom Tom a mudar seu humor, Ciel a levou para explorar seu território A princesa Coelho testemunhou a vida pacífica e amorosa da tribo dos lobos Eles não precisavam caçar, porque o reino Sakin lhes fornecia carne fresca todas as semanas Este foi o acordo entre os dois lados para manter a paz A imagem orgulhosa e nobre de Ciel, combinada com seu cuidado com o povo Comoveu o coração da princesa Tom Tom De repente, um lobo magro correu em direção a Tom Tom Mas Ciel rapidamente a salvou Você está bem? Eu... eu estou bem As pessoas ao redor rapidamente capturaram aquele lobo E Tom Tom foi imediatamente levada por Ciel Durante seu tempo em Ranga, Tom Tom percebeu que a tribo dos lobos Não era tão assustadora quanto as pessoas pensavam Então o reino Bunny pôde viver bem sem uma aliança com o reino Sápien Ao cair da noite, Tom Tom descobriu que a lua cheia se aproximava E o dia de seu casamento também Acho que eu já estou boa Eu vou voltar mais cedo e cancelar o meu noidado com o Bill No dia seguinte, Tom Tom foi ao quarto de Ciel para discutir o plano dela Mas ele já havia saído Ao entrar na sala, Tom Tom viu fotos dela mesma E isso a tocou com o carinho de Ciel Ela procurou por seu Tesseract em todos os cantos e recantos Mas não conseguiu encontrá-lo, deixando-a exausta na cama A princesa Coelhinha olhou para cima e viu uma estátua parecida com ela Então a segurou alegremente para ver Inesperadamente, o Tesseract estava escondido dentro daquele coelho Tesseract, de volta ao reino Bunny Naquele momento, Ciel voltou e viu Tom Tom desaparecendo com Tesseract Ele ficou furioso enquanto ela saiu sem dizer nada E rapidamente foi ao reino Bunny para encontrá-la No reino Bunny, o rei e a rainha junto com Bill Estavam extremamente preocupados com o desaparecimento de sua filha Mãe, pai, eu voltei Eu quero cancelar o noivado com o príncipe Bill Todos ainda não estavam felizes em ver a princesa retornar Quando se assustaram com suas palavras Tom Tom contou a todos sobre seus momentos felizes em Ranga E como eles a ajudaram Tom Tom, eles manipularam você Esqueça dessas ideias malucas, tá bom? Isso mesmo, princesa Os lobos são carnívoros Você pode ser atacada como ontem Como o príncipe Bill soube que eu fui atacada por um lobo ontem? Naquele momento, Ciel encontrou Tom Tom com Bill Causando-lhe ciúmes Ele imediatamente correu para atacar Bill Então Bill revelou sua verdadeira forma maligna Bill tinha uma grande ambição de dominar tudo Por isso, aprendeu magia sombria a ponto de ser deformado pela corrupção Seu primeiro passo foi parar de fornecer carne à tribo dos lobos Tornando-os fracos Para ganhar mais carne para todos Ciel conversou com Bill Mas ele estabeleceu uma nova condição Você deve encontrar uma maneira de atacar a princesa Coelhinha Eu vou assistir e aparecer para salvá-la no momento certo Para conseguir mais carne Ciel concordou com o plano de Bill de ser um herói para salvar a Bella Ele queria forçar Tom Tom a se casar com ele para ganhar poder no reino Bunny Primeiro o reino Bunny Depois o reino Ranga próximo a ele Meu plano de dominação estará completo Todos ficaram surpresos com o plano perverso de Bill Ciel, extremamente irritado, imediatamente correu para confrontar Bill Mas Ciel, por mais forte que fosse Rapidamente ficou exausto e desabou na frente de alguém que usava magia sombria como Bill Tom Tom, preocupado e incapaz de ficar parada Rapidamente agarrou o Tesseract e correu para Bill Transporte para o inferno! Como resultado, não apenas Tom Tom e Bill Mas também Ciel foram rapidamente levados para o inferno Estou no inferno agora! Tom Tom aproveitou a oportunidade quando Bill não estava prestando atenção E empurrou-o para dentro da lava corrente Ciel rapidamente pegou Tom Tom para evitar que ela caísse na lava Obrigada Ciel, eu tenho algo para te dizer Eu te amo Tom Tom, eu também te amo Espere por mim aqui Naquele momento Ciel usou toda a sua força para avançar em direção a Bill Que ainda segurava sua queimadura E o empurrou para dentro da lava desaparecendo Com tudo resolvido, Ciel voltou a abraçar Tom Tom e usou o Tesseract para se transportar de volta ao reino Bunny O rei e a rainha vendo sua filha retornar em segurança com Ciel Ficaram extremamente gratos a ele e mudaram de opinião sobre a tribo dos Lobos Ranga Depois disso, o reino Sapien finalmente selecionou um novo governante Todos os três reinos unidos para o bem estar do povo A princesa coelhinha Tom Tom e o líder Lobo Ciel se tornaram o primeiro casal entre espécies Dando um exemplo de coexistência harmoniosa entre os reinos Todo mundo já ouviu a história de Rapunzel A princesa de cabelos cacheados Mas você já pensou no passado da bruxa Gothel? A mãe adotiva que ficou com Rapunzel por muito tempo? Qual o motivo da mudança dela? Há muito tempo, em uma pequena cidade, havia uma bruxa novata chamada Gothel Ela era tão bonita e alegre com seus longos cabelos ruivos Ela tinha uma amiga chamada Donna, que também era bruxa Era uma amizade tão forte que Gothel dividia tudo com Donna E ninguém sabia que elas eram bruxas Vou usar esta fechadura para descobrir novos remédios para ajudar a todos Gothel adorava cultivar flores Ela podia fazer rosas de ouro, que eram únicas em todo o mundo Na cidade havia um homem chamado Nolan Ele não era apenas bonito e rico, mas também tocava violão lindamente Nolan era o sonho de muitas mulheres No entanto, não importa o quanto elas fossem bonitas Nolan simplesmente não dava bola para elas A beleza não dura para sempre Eu quero me apaixonar por uma garota de bom coração Vendo Gothel pela primeira vez, Nolan ficou intoxicado com sua clareza e honestidade Depois de tomar sua poção mágica, todos os pacientes se recuperavam imediatamente Às vezes, as pessoas viam Gothel olhando para o céu para empolgar Ela estava recitando um feitiço para rezar por boas chuvas que pudessem acabar com a seca Como Gothel é linda É ela que faz todas as coisas boas em todos os lugares porque passa? Certo! Ela é uma fada da sorte na nossa cidade Como Nolan estava muito admirado por Gothel, ele deu um jeito de tentar conhecê-la Olá! Oh, é um prazer ajudar você É, eu sou Nolan, um grande fã de você Obrigada, Nolan Você também é muito popular nessa cidade Eu sou Gothel, prazer em conhecê-lo Desde então, Nolan começou a perseguir Gothel Todos os dias ele vinha ajudá-la com suas tarefas diárias Gradualmente, eles se apaixonaram E Gothel também não escondeu nada de Nolan Então, você é uma bruxa? Isso é um segredo As pessoas odeiam as bruxas Não se preocupe Prometo não contar nada aos aldeões Eu acredito em você Gothel contou essa história para sua melhor amiga, Donna Mas Gothel não sabia que Donna também tinha uma queda por Nolan Vendo Gothel e Nolan apaixonados Ela ficou com tantos ciúmes que quis perseguir Gothel por todos os meios Nunca deixarei você ser feliz Ninguém pode ter as coisas que eu não tenho Donna espalhou rumores por toda a cidade de que Gothel era uma bruxa sombria Mas ninguém nunca acreditou em suas palavras Gothel uma bruxa? Ah, que ridículo Não faz sentido Bruxas só fazem coisas ruins Enquanto ela está sempre trazendo coisas boas para nossa cidade Ninguém acredita em mim Então esperem e vejam o que eu posso fazer No dia seguinte, toda a cidade ficou chocada ao descobrir que seus campos haviam sido destruídos por alguém que usou veneno O criminoso também usou aromaterapia para atrair lobos selvagens para pegar o gado dos moradores Além disso, muitos roubos e vandalismo ocorreram na noite O que deixou as pessoas muito confusas e irritadas Naquele dia, quando Gothel foi buscar ervas, Dona secretamente espalhou itens roubados em sua casa Os aldeões rapidamente descobriram os itens roubados e espalhados na rua E todos os levaram para a casa de Gothel Este é o meu pano que foi roubado na noite passada Meu cavalo que subiu na noite anterior foi trancado aqui E essas são as minhas joias roubadas Os aldeões espalharam a notícia e se reuniram em torno da casa de Gothel rapidamente Todos os nossos pertences estão aqui Aparentemente a culpada é Gothel Não, eu não acredito Nós vamos saber imediatamente se entrarmos na casa dela Isso mesmo, vamos arrombar a porta para procurar Os aldeões então quebraram a porta de Gothel Que não resistiu à força das massas e quebrou rapidamente E junto com Dona, eles entraram e revistaram a casa Eles rapidamente descobriram os itens roubados e atirados dentro de casa E quando não prestavam atenção, Dona colocou poções venenosas para caluniar Gothel Ei, olhem o que eu encontrei aqui Estas são aquelas poções venenosas? Devemos provar de novo para ter certeza Vendo que o Jardim de Flores foi arruinado imediatamente E os lobos chegaram por causa do pote de aromaterapia demoníaca Os aldeões puderam ter certeza de suas suspeitas Gothel, acontece que ela é uma bruxa Quem diria? Por trás dessa cara linda e abençoada Havia uma verdadeira bruxa Viram? Eu avisei todos vocês antes, mas ninguém confiou em mim Então tudo aconteceu desta forma Os aldeões ficaram agitados e estavam totalmente convencidos de que Gothel era uma bruxa má Vamos levar a casa da bruxa corredora imediatamente Como os aldeões estavam com tanta raiva A casa foi totalmente destruída em um piscar de olhos Até as preciosas poções que Gothel se esforçou tanto para fazer foram quebradas Quando Gothel voltou, sua casa era apenas uma ruína Ela também ficou realmente chocada ao ver a ferocidade O que aconteceu? Por que todos fizeram isso com a minha casa? É, nós acabamos de destruir a sua casa demoníaca Bruxa Gothel, sai da cidade agora Como eles descobriram que eu sou uma bruxa? Eu... eu sinto muito por ter escondido minha verdadeira identidade Mas juro que nunca fiz mal a ninguém Por favor, confie em mim Viram? Finalmente ela admitiu tudo Agora essa bruxa cruel volta para se vingar de nós É hora de atacarmos ela Incitados por Dona, os aldeões atiraram pedras em Gothel O que a deixou totalmente agoniada Esperem um minuto, escutem por favor No meio da multidão, Dona secretamente tirou um pote de veneno Ela o lançou em Gothel e a fez perder temporariamente toda a sua magia Como Gothel estava muito fraca Eles poderiam facilmente derrotá-lo Dona ficou com tanta inveja de seus lindos e preciosos cabelos Que voltou a incitar os aldeões Caso vocês não saibam, esse cabelo ruivo de nuvem É a fonte do poder de Gothel Se for cortado, ela perderá toda a sua magia Hum... Ao ouvir aquilo, o chefe da aldeia decidiu cortar o cabelo de Gothel Como resultado, seu cabelo ficou curto E seu efeito milagroso também desapareceu Os aldeões mantiveram Gothel em um armazém E ordenaram que as pessoas a observassem com muito cuidado Enquanto a Nolan, ele teve que deixar a cidade naquele dia E só quando voltou é que soube que sua amante tinha sido acusada de bruxaria E trancada em um armazém Nolan rapidamente encontrou uma maneira de resgatar Gothel Ele se esgueirou até o armazém e usou o anestésico para fazer o vigia dormir Nolan cortou a corda para deixar Gothel sair Recuperando a consciência e descobrindo que seu cabelo havia sido cortado Ela ficou extremamente irritada Mas ela não suspeitou de Dona Ao invés disso, ela pensou que Nolan havia revelado todos os seus segredos aos aldeões Nolan, ninguém além de você deixou os aldeões saberem que eu era uma bruxa Como você pode estar aqui agora fingindo me salvar? Não, não fui eu! Por favor, acredite em mim, Gothel Com o coração partido, ela não acreditou mais em Nolan E não importa o quanto ela estivesse braba Ela apenas o fez dormir por um tempo Pobre do meu coitadinho cabelo Eu amaldiçoo aquele que ousou incitar os aldeões a cortarem meu cabelo Esta pessoa ficará velha e feia para sempre Nada da terra pode quebrar esta maldição A maldição que Gothel lançou antes de desaparecer se espalhou pela cidade O que é isso? Oh meu Deus, o que há de errado com a minha beleza? Não, não, não pode ser isso Vendo Dona envelhecer, os aldeões perceberam que havia sido ela que os havia incitado E que acabou sofrendo a maldição de Gothel Mas já era tarde Gothel, eu juro fazer qualquer coisa para me vingar de você É tudo por minha culpa Gothel, onde você está agora? Eu juro que eu vou te procurar até a morte Desde então, Gothel se transformou em uma bruxa má Que vivia sozinha em uma casa distante Com um jardim cercado por muros altos E que parou de se comunicar com os outros Seu cabelo não podia mais crescer Gothel então ficou mais velha, isolada e muito amargurada Todos os dias ela só praticava magia e cuidava de seu jardim de flores Especialmente as rosas amarelas Gothel sempre guardou rancor contra aqueles que a colocaram nessa situação Especialmente Nolan Porque ela ainda achava que ele havia revelado seu segredo Um dia, um casal pobre se mudou para morar ao lado da casa de Gothel Eles estavam tão felizes porque a esposa estava grávida Gothel usou um espelho mágico para prever que a filha do casal vizinho teria um cabelo dourado no futuro Seu cabelo de nuvens é tão milagroso quanto o meu antigo Se eu conseguir, farei poções para deixar meu cabelo crescer como antes e me deixar jovem Finalmente o passado de Gothel foi revelado Haverá algum final feliz para Gothel? Ou ela poderá se encontrar uma vez mais? Vamos ficar ligados à sequência de Rapunzel e Boa Fairy Tales Todos conhecemos a história de Cinderela e sua feliz vida com o príncipe No entanto, já tinha ouvido falar do passado malvado de sua madrasta e irmãs? De onde elas vêm? Neste episódio, vamos explorar sua história com Oa Fairy Tales Era uma vez uma garota chamada Ana que vivia sozinha em uma pequena vila Ana era uma garota gentil e bonita que herdou a rica propriedade de seu pai Com isso, muitos rapazes da região tinham admiração por Ana Todos queriam cativá-la No entanto, ela não estava interessada e recusava inteligentemente todos eles Um dia, quando Ana passeava na floresta Encontrou um homem ferido deitado ao lado de uma árvore e vestindo um terno luxuoso O homem tinha se machucado no joelho e seu nobre traje estava ensanguentado Ele não podia andar, então ficou lá encostado Socorro! Por favor, me ajude! Aqui! Ana não teve medo do estranho Ela enfaixou cuidadosamente o homem ferido Por favor, relaxe! Eu até já cuidei da sua ferida Você vai ficar bem Muito obrigado! Sou o Oliver, o filho do barão vizinho desse território Eu estava caçando quando encontrei um urso enorme e assustador Meus servos me abandonaram com ele, sozinho Eu tinha fugido das garras do urso Que sorte a minha que o despistei No entanto, no caminho, bati nesse toco e por descuido me machuquei E tenho tanta sorte novamente de vê-la aqui Precisa descansar agora Bem, então deixe-me ajudá-lo Ana acompanhou o Oliver até sua casa e cuidou dele com muito cuidado Desde então, sua ferida pareceu se recuperar bem Ana, você é o anjo enviado por Deus para me ajudar Esse favor eu nunca esquecerei Com o tempo, Ana foi se apaixonando pelo lindo e atrevido Oliver E ele percebeu isso Eles costumavam passear pela casa de Ana e compartilharam muitas coisas juntos Ana, depois que eu retornar, voltarei aqui para desposá-la Poderemos viver felizes para sempre Tem minha palavra Se não o fizer, não viverei muito Após um período tranquilo, a ferida se recuperou completamente Ele decidiu então retornar ao seu próprio território E reforçou seu juramento mais uma vez Senhorita, tem minha palavra Não se preocupe com isso Eu voltarei por você Tá, vou esperar Ana acreditou no juramento de Oliver Ela viveu feliz em sua vila enquanto esperava por ele No entanto, nada aconteceu durante meses Ela esperou, e esperou, e continuou esperando A donzela decidiu vender toda a sua propriedade e juntar dinheiro para viajar até a terra de Oliver Depois da longa viagem, e de perguntar a muitas pessoas, descobriu o caminho para o castelo Ela pediu ao guarda para se encontrar com o guarda Naquela época, Oliver já havia herdado a propriedade do pai e se tornado um barão Animado, ele levou Ana para dentro do castelo No entanto, muitos dias se passaram Ana sentiu que a felicidade por aquele relacionamento estava diminuindo Ela também percebeu a atitude estranha de Oliver Ah, bem, Ana, por favor me desculpe Tenho negócios que não podem esperar Eu não tenho tempo para você agora Da próxima vez, eu vou te ouvir, tá bom? Oliver, está estranho Me disse isso centenas de vezes Por que está me tratando assim? Ah, eu sou um mal entendido Eu te amo, e te amo mesmo É que ser um barão é muito difícil Eu não tenho muito tempo como antes Eu voltarei para você Ana secretamente seguiu Oliver e descobriu seu segredo Oliver estava se preparando para seu casamento com outra alteza real Acontece que Oliver não era um bom homem Ele não pretendia mais se casar com Ana Minha esposa deve ser uma nobreza real Para merecer um barão como eu E não uma pobretona como a Ana Aquilo foi conversa fiada, para ela cuidar de mim naquele momento Hã? É isso, Oliver? É tudo o que eu queria saber sobre o seu eu verdadeiro Olha para mim, me desonra? Farei de tudo para ser baronesa e fazer você pagar por tudo isso Ana ficou realmente chocada por ter sido enganada Ela ficou com ódio daquele homem chamado Oliver Sua alma aos poucos se tornou sombria, má e egoísta Quero uma poção de amor que nenhum homem possa resistir Não fale de dinheiro Você ficará com todos meus bens Então, o que me diz? Claro Minha poção é a melhor Nenhum homem resiste No entanto, preciso de algo muito valioso como troca Então, ainda quer? Ana estava cega pelo ódio Ela nem perguntou sobre a coisa valiosa que a bruxa mencionou O acordo foi feito imediatamente Ana recebeu a receita Naquele momento, quando ela abriu a receita Uma névoa escura foi expelida e entrou em seu corpo Ana voltou para o castelo Ela fingiu que não sabia de nada Ana pegou um copo de água Oliver, você está exausto Espero que essa água te reanime Depois que o copo vazio foi colocado na mesa Oliver imediatamente ficou hipnotizado Ele se apaixonou profundamente por Ana E seguia todas as ordens que ela lhe dava Oliver, você me ama? Claro, Ana Sem você não posso viver Cada um de seus comandos é minha maior prioridade Então, faça imediatamente a melhor festa de casamento E anuncie por todos os cantos que Eu sou a nova condessa Então, o jovem nobre cancelou seu casamento com a outra nobreza real E fez a melhor cerimônia de casamento com Ana Ana estava animada que seu plano tinha funcionado Oliver obedecia os seus comandos sem hesitação Ela tinha se vingado do trapaceiro E se tornado uma condessa rica Que nunca mais teria que se preocupar com seu futuro Depois de muito tempo Ana deu a luz a duas meninas Não importa o quanto tentasse A condessa não podia ter um menino Ah Deus Será esta a troca que a bruxa mencionou? Significa que nunca poderei ter um menino? Ana lembrou-se do que tinha ouvido da bruxa Que lhe dera a receita maligna De acordo com as regras do reino Se eu não tiver um filho Todos os títulos, território e castelo Irão para o nome de um parente Depois de eu morrer A bruxa é a chave para resolver esse problema Preciso encontrá-la Ana colocou todos os seus servos Para procurarem a bruxa em cada canto do reino No entanto, ela havia desaparecido Ao final, o que Ana temia aconteceu Após 20 anos vivendo juntos Oliver morreu de repente Durante uma grave doença Esse foi exatamente o juramento Que Oliver fez há 20 anos atrás Ana e suas duas filhas Não herdaram nada Elas foram expulsas do castelo E tiveram que viver em uma pequena casa O ódio acabou levando Ana e suas filhas Para aquela situação No entanto, ela não se arrependeu Do que havia feito E aos poucos se tornou má Com a receita mágica Posso mudar meu destino mais uma vez De qualquer forma Os homens neste mundo São todos ruins como Oliver Um dia, Ana viu um rico comerciante Dirigindo sua carruagem para casa Ela investigou e descobriu Que o comerciante também era viúvo E que veio de longe para negociar Este é meu próximo alvo Vou mudar meu destino de novo Minhas filhas precisam viver Em melhores condições E ele precisa ser bonito A mulher com suas filhas Fingiram ser duas pessoas Que só queriam ajudar o comerciante A água que Ana deu ao mercador Estava enfeitiçada Com o fluido mágico do amor Depois de esvaziar a tigela O comerciante imediatamente Se apaixonou pela mulher Eles começaram a ter uma animada conversa E se conheceram melhor Oh, essa senhora tem a mesma formação que a minha E se desse a ela uma nova vida E essas crianças Ela não ficaria mais sozinha? Sim, isso Uma boa pessoa assim Trataria ela muito bem E depois de algumas histórias O mercador desposou Ana Claro, a palavra Eu aceito Veio com muita facilidade Desde então Ana tornou-se a esposa Do rico comerciante Assim, não precisamos mais nos preocupar com dinheiro É sim, mãe Eu me vestirei alegremente como sempre Eu posso gastar mais e mais dinheiro Na casa elas conheceram ela A filha do comerciante E este é o início da conhecida história Da famosa Cinderela Meus queridos amigos A filha do comerciante 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 A filha do comerciante